A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Foram recuperados dois palhos, que eram roubados e de placas clonadas, em um caminhão que provavelmente seria para transportar a carga roubada. Ainda foi encontrado dentro de um dos veículos um bloqueador de sinal de GPS, utilizado para impedir o rastreamento da carga. A ocorrência foi encaminhada para a área judicial local.